Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou Angelo Rios e hoje eu vou mostrar para você como fazer um microfone sem fio, muito top, com poucos recursos, para você fazer reportagens com seu celular, fazer algumas matérias, é muito legal mesmo, um microfone sem fio Shure, ó, já vou pegar ele aqui para mostrar para vocês, olha aqui gente, dá para acreditar que esse aqui é um microfone sem fio Shure, só que é um microfone fake? É uma réplica, é, eu comprei essa réplica lá no AliExpress da China, depois eu imprimi esse adesivo aqui, ó, com a logo da Shure, né, e eu posso utilizar ele tanto com o nosso microfone Boya, né, o BY-V10, esse aqui que eu estou falando, ao qual você está ouvindo o áudio, né, ou também você pode adaptar nele o nosso chinesinho aqui, o K9, o microfone de lapela sem fio, qualquer um dos dois, dos dois, você consegue adaptar nesse Shure, o SM58, cara, mas ficou muito bom, ficou muito legal, vamos embora para o vídeo que eu vou mostrar para você como fazer isso. Pois bem galera, eu vou mostrar então, vamos para o nosso vídeo, né, como você vai fazer esse microfone aqui, ó, o SM58, ele é uma réplica da Shure, então é muito interessante esse microfone, olha como ele é bem realista, gente, ele é realmente uma carcaça do Shure, quase uma carcaça, né, um plástico muito bem construído, esses botões aqui não funcionam, tá, são botões fake, esse adesivo aqui, ó, eu imprimi, tá, não é bem um adesivo, é um papel, né, eu imprimi na minha imprensora, peguei aqui a logo da Shure, fui minimizando ela, fui diminuindo o tamanho, até eu conseguir imprimir na imprensora, com fundo preto, e colei aqui com uma fita adesiva, não sei se dá para ver, que tem uma fita adesiva transparente, tá vendo? Então, pois bem, eu consegui esse microfone aqui lá no AliExpress, no AliExpress, comprei direto da China, lá tem de diversos modelos de microfone, se eu tivesse pesquisado mais a fundo, eu tinha pegado uma réplica do Shure, mais atual, isso aqui parece que é uma réplica meio antiguinha, mas é muito idêntico, é um microfone muito realista, tá, foi muito baratinho, gente, se eu não me engano, foi R$25, R$28, alguma coisa assim, demorou uns 12 dias para chegar, é só você colocar lá no AliExpress, né, na lupazinha lá de pesquisa, você coloca lá réplica microfone Shure sem fio, ou carcaça microfone, eu vou deixar o link da minha compra, né, da compra que eu fiz, desse microfone, vou deixar aqui na descrição, tá, então, vamos lá, eu vou colocar esse, o nosso lapela, o B-Ipsilon V10, boia, né, vou colocar aqui na minha camisa, porque eu vou precisar estar utilizando as duas mãos para mostrar para vocês, tá, tem vídeo desse nosso microfone sem fio, tem vídeo dele, que é o nosso canal, então, como que eu faço, né, chegou o nosso microfone, olha só que legal, então, ele só desenrosca aqui a cabeça, tá, essa parte de cima, ele não desenrosca embaixo, aqui na parte de baixo dele, ó, vou desenroscar, na parte de baixo dele, não é tipo fixa, tá, tá vendo, então, não desenrosca, e aqui em cima, olha só, ele vem assim, ó, daqui a pouco eu mostro o que que é isso aqui, tá, ele vem assim, dentro, não sei se vai dar para mostrar, Juninho, tenta mostrar, meu filho, meu filho, por dentro, não tem nada, gente, não tem nada dentro dele, ele é bem leve, essa partezinha solta, ó, sai, então, é muito bom, né, muito útil, pois bem, vamos pegar aqui o nosso K9 chinês, né, tem vídeo também, desse microfoninho de lapela sem fio, nosso K9, tem vídeo dele aqui no nosso canal, tá aqui, o receptor e o microfone, tá, propriamente dito, o microfone, nós vamos retirar a, esse aqui, né, esse, o K9, eu estou tirando aqui, mas no caso de eu estar utilizando aqui, igual eu utilizo muito, o B-Y V10 da boia, eu não tiro ali o grampinho, removi o grampo, e agora, o segredo está aqui, gente, o que que é isso aqui? Isso aqui é um moado, um mói dessa fita, dessa fita de, eu chamo de fita de ar-condicionado, para ar-condicionado, mas não tem o nome, é da 3M, é uma fita bem forte, bem resistente, mas você pode fazer também com pano, faz um mói de pano assim, e coloca uma fita só para ficar um buraquinho aqui, olha só como que eu fiz, ó, tá vendo, tem um buraco, então, eu encaixei esse mói de fita lá dentro, olha só que legal, deixei um buraco aqui, e empurro bem para dentro, pego o microfone de lapela, e coloco, ó, tanto esse como o boia, dá certinho, gente, eu dou uma forçadinha nele aqui, para ele ficar bem durinho, tá vendo, ó, ficou bem durinho, pronto, já está pronto, vocês estão vendo, então, o que que eu faço? Eu ligo ele primeiro, né, vamos ligar ele, ele vai ficar piscando, porque ele precisa sincronizar lá, e eu não vou sincronizar, isso aqui é só um exemplo, vou colocá-lo aqui, ó, está bem fixo, ó, ele está bem firme, e eu venho com a cabeça do microfone, ó, tá vendo, ele vai passar um pouquinho, então, deixa eu apertar mais, ele precisa ficar aqui na medida, ó, ó, essa medida aqui, tá vendo, do meu dedo, ele precisa, então, vamos apertar mais para o fundo, vou colocar ele bem lá dentro mesmo, ele não vai descer totalmente para baixo, porque lá no interior dele, tem umas, umas partições, assim, esquisito, então, ele não vai, bom, vamos colocar lá embaixo, ele já vem com a espuminha, eu mantenho a espuminha, aqui também tem uma espuminha por dentro, ó, da cabeça, ó, não foi, hein, caramba, é porque ele está, tipo, voltando, ele está, ele está, essa fita adesiva está retornando, pronto, agora eu acredito que vai, vamos colocar, olha, mostra direitinho, Juninho, para o pessoal ver, vamos enroscar, e pronto, ó, já estamos com o nosso microfone de lapela, pronto, galera, agora você está ouvindo o som, né, do nosso Boya, B-Y, o B-Y V10, nosso lapela, mas agora eu vou passar para o nosso K9, que está aqui, tá, vai mudar um pouco a qualidade do som, porque o K9, ele é muito inferior ao B-Y V10, mas daqui a pouco eu coloco o B-Y V10 ali também. Agora sim, você está ouvindo o som do nosso K9, mas na nossa réplica, né, na carcaça aqui, na réplica do Shure, parece muito o microfone sem fio, não é? Parece muito mesmo, e o legal é que dá para utilizar com o nosso microfone de lapela, o K9. Esse microfone de lapela K9 foi muito barato, eu comprei na Shopping, se eu não me engano, foi R$ 50,00, é a média de preço dele, né, então com R$ 50,00 mais R$ 28,00, que foi aqui a nossa carcaça, menos de R$ 80,00 eu consegui fazer a réplica de um microfone de quase R$ 3.000, R$ 4.000, né, o Shure sem fio, esse Pro SM58, a faixa de preço dele está em média R$ 3.000, R$ 4.000, agora eu vou colocar aqui o BM800, eu vou colocar o Boya, o Boya tem uma qualidadezinha melhor, né, então é muito fácil eu estar trocando, às vezes se eu for fazer alguma reportagem na rua, alguma matéria, detalhe, não deixa ele muito perto da boca, porque ele, o microfone já está bem, bem aqui, né, a cápsula dele já está bem aqui, ó, no ponto, então é bom a gente sempre deixar mais longe, se tiver aquela espuminha colocar aqui, melhor ainda, né, vamos lá, vou colocar agora o nosso Beiflon V10, ó, é muito fácil, eu só, eu só retiro aqui a cabecinha dele, ó, olha aqui como é que ele está, gente, olha aí, está azulzinho, ó, está sincronizado, está vendo? Estão me ouvindo aí, né, está sincronizadinho, ó, vou deixar ele bem aqui, eu vou colocar agora o ByV10, também tem vídeo no nosso canal, ó, está sincronizadinho, está funcionando, esse microfone é muito bom, e vou colocar ele aqui, ele é um pouquinho mais largo, mas o buraco que eu deixei aqui, ó, esse buraquinho, ele vai se ajustando, eu posso colocar um ou outro, e pode, você pode observar que no ByV10, eu deixo aqui o grampinho, não tem problema, tá, agora eu vou só, aqui dá uma, forçar ele para baixo, pronto, forcei bastante, tá bom, vou, vou colocar aqui, ó, E o legal do ByV10, que a luzinha dele é tão forte que dá até para ver, ó, consegue ver? Vocês conseguem notar a luzinha? Deixa eu ver, daqui eu consigo, olha lá, olha lá a luzinha, está vendo? Então agora nós estamos falando com o ByV10, nessa réplica do Shuri, né, muito legal, muito interessante isso, cara, muito legal mesmo, e olha só, que bacana, eu vou fazer alguns testes com esse microfone, numa área externa, vou deixar o vídeo aqui, tá, vou fazer alguns testes para você ver que a distância, né, vai, vai estar funcionando certinho, o diferencial é porque todo mundo vai achar que realmente é um Shuri, né, todo mundo vai achar que é um Shuri, aqui como ele já tem um espaço bem grandão aqui no Shuri, eu posso colocar, eu vou comprar a Canopla, que é aquele quadrado onde eu coloco a logo do meu canal, eu tenho vários canais, né, então eu vou colocar a logo do meu canal aqui na Canopla, aqui é aquele quadradinho que fica aqui nessa réplica do Shuri, ó, não contem para ninguém que isso aqui é uma réplica, fica só entre nós, tá bom? Gostou do vídeo de hoje? Então deixa o like no vídeo, se inscreva aqui no meu canal, Ângelo Rios Oficial, espero que tenha gostado, espero que eu tenha te ajudado, e é isso aí galera, eu volto mais para frente com outro vídeo, muito obrigado e até mais, valeu! Gostou do vídeo... E aí 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma